O... Calma! Se não quiseres meter 3, mete duas. Eu aceito duas. Oi! AAAAAAAA! Puto caralho! É bem puto! Paga ou não paga, caralho? Era mais um re-trigger, né? Desce mais um re-trigger Temos 128 na tela Temos 228 na tela ali naquele lado esquerdo Pai, será mais um re-trigger Se desce mais um re-trigger, cuidado Ahhhh puto Que linda What? What? AHHHHH LET'S GOOOOO AHAHAHA Oi Oh no no Oh no Hi Olá 10K HAHAHAHA Que puta da zila Foda-se Meu deus WTF BROTHER Morreu Mano, a culpa é que foi do Pina Mano Eu tiro no primeiro espina, a maxina é muito para o Pina Foda-se Acabou de abrir uma sondagem Preferem mamas ou cu mano Foda-se Queres da merda pá? Foda-se Acompanho a tua stream há mais de 10 anos mas acho que Que aqui, mas acho que Aqui se pode ofender chamar nomes e coisas do género Tens mudadores fracos que ainda chamam uns Que ainda te chamam uns chato por perguntares Mas vale ofensas nesta stream, um abraço Foda-se Eu resolvo esta merda muito fácil Eu resolvo isto muito fácil, caralho, ok? Coringa de report da puta da mesa Vamos lá, escreve aqui, pô Tudo direitinho aqui, caralho, ok? Tudo direitinho aqui, porque é que causou a ofensa Se foi necessário não sei o que não sei o que mais, brother É easy resolver isto, ok? Cara podia fazer tipo UII 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 Eu ia dar a bomba mano, foda-se Foda-se WTF Brother de onde? De onde? O que? Ok, puto-se Ok, puto-se Ok, puto-se Tem mais um spin ainda? Sabe isto, mano Olha, isto é tipo um A cena é os multis num tom nada de especiais, não é? Paga para o que é? 500€? Da Nick, da Nick Glenclean, ardidas, pois PESES 200 OK WTF BROTHER Ah, com esse tipo de... Isto não vai arrebentar? Ui Oh Ah Ah WTF BROTHER Vamos à próxima, rapazes Termina bem no zero Dois Dois Tenho Achas? Tem vezes cheio Tem vezes cheio Tem vezes cheio Tem vezes cheio Mais? Dois 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 Wtf? O que? Ok! 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 Trio! Ok! Brother! Ok! 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 Puta! Uh! Aí foi o push! Ah! Fui! 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 Pira! Paga imenso! Paga imenso! Paga imenso! Cadê o Brink-Evan? Wtf! Mano! Uh! Brother! Vai dar o Brink-Evan! Era o Multi x 200 aqui! Mano! Vai dar o Brink-Evan! Deu o Brink-Evan! Deu o Brink-Evan! Não acredito! Vamos ficar em Profit! Vamos ficar em Profit! A previsão é assim! Wtf! Wtf! Isto! Esta slot pagou os 4 mil euros! Esta slot! Mano! Juro! Aaaaaah! Aaaaaah! Fui! É FUL! Será que isto paga bem? OK! OK! CARALHO! OK! PUTA! Trolls! Caralho! Não Trolls! Mas só precisa de 2 estrelinhas! OK! CALMA! Não paga tanto! Acho eu! OK! PUTA! PLEASE! Mano! Eu aceito que isto é bom para caralho! Que é dinheiro garantido com os wilds! Mas eu preferia o... O DOLAR! PUTA! Mais um chapéuzinho! For the win! OK! PUTA! CARALHO! Eu aceito! Mano! Meu Deus! Que lindo! Mano! Eu desse que até aprofito hoje caralho! 3.793.20! Pagou mais que ao bónus antes do Palhinha! Aaaaaaaaaaa! O que é isso?